Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Boz Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. Estamos de volta ao Dedala Bernardino Materiais de Construção, onde você sempre encontra produtos maravilhosos e lindíssimos, como é o caso aqui do meu cenário, né, desta edição. E é por isso que eu te peço para ficar à vontade, porque nesta sexta-feira, 7 de setembro, tem matéria bacana para você conferir. Já, já, você vai poder rever o ator Carlos Casagrande, é que esteve presente no Moda Brasil Summer 2013. Antes, porém, eu gostaria de mandar um beijo, feliz aniversário, muitos anos de vida aos aniversariantes. Ontem, quinta-feira, dia 6 de setembro, foi o dia da Fabiola Pretti, uma grande pessoa que não está em Colatina, mas eu tenho certeza que vai acompanhar pela internet e que merece o meu carinho mais que especial. Dia também de um grande amigo de Vitória, Lírio Guterra, ainda da querida e linda, simpática Camille Guariento, dia do Cláudio Fontana da Silva, do Márcio Redentores e da Flávia Mendonça. Na sexta-feira, 7 de setembro, é o dia da minha comadre, Larissa Pretti, um beijo para você, cocô, tudo de melhor, saúde, paz, realizações, todas as bênçãos de Deus para você. Saiba que toda a nossa família te manda realmente um abraço muito especial. E a família Evidência também. Ainda é dia da Cleonice Borg Bike, dia da linda Rita de Cássia Varnier, dia da Cida Rose, do Jardel Prando e do Adriano Níquel. Já no sábado, dia 8 de setembro, é o dia da Ionara Nascimento, também do Eliton Soares Rodrigues, do Rian Campo da Horto Araújo, um beijo para você, Rian, tudo de melhor, muitas realizações também, saúde de montão. Já no domingo, começando uma nova semana, temos Fátima Veloso, Sopró das Velhinhas, também o querido Télio Casteluber, dia da Janaína Zanetti, um beijo para você, Janaína, também pessoa encantadora. Ainda é dia da Fernanda Carvalho, só gente boa comemorando seu aniversário, hein? Também dia da Maria Aparecida Ferreira, e dia da Maria Guiomar Majeste Nites. Então, para vocês, feliz aniversário, tudo de melhor, paz, saúde de montão. E agora vamos direto para o Shopping Moda Brasil. Aconteceu há alguns dias o Moda Brasil Summer 2013, e você confere todos os detalhes, mais uma vez, agora, junto comigo. where you been, where you been all my life? Baby, this is in, the way you look in the light. Tchau, tchau. Aconteceu nos dias 15 e 16 de agosto o Moda Brasil Summer 2013, onde aproximadamente 50 marcas foram apresentadas para mais de 2 mil pessoas presentes ao evento. Música No primeiro dia de evento, uma participação linda e super especial, a da Paniquete Carol Nalizinho, desfilando moda e simpatia. Música Pois é, estou a primeira vez aqui em Colatina, Espírito Santo, conhecendo o Shopping Moda Brasil e aproveitando esse desfile, estou adorando. Como é ser assediada desse jeito, manter esse corpão? Ah, manter o corpão, tem que manter com muita malhação, cuidar da alimentação e o assédio é normal, vem por conta da carreira, vem. Eu quis isso pra mim, eu escolhi isso pra mim, então eu adoro. Parabéns, muito obrigada. Obrigada. Música Calma, calma que logo mais tem mais Moda Brasil Summer 2013, mas antes disso, vamos valorizar, vamos prestigiar os nossos anunciantes. Já, já eu volto. Música Realte o que você tem de melhor, num espaço aconchegante, onde você encontra produtos de qualidade, com atendimento diferenciado. Isso somente no Espaço VIP Salão Estética, onde você é a estrela. Travessa Túlio Margoto, número 9, no centro, próximo ao Bradesco, 3722-1977. Conforto, sabor e qualidade são apenas alguns dos ingredientes que fazem a Cantina Gaviorno ser o endereço perfeito pra você que quer aproveitar o bom da vida. Pratos variados, horário diferenciado, entrega de marmitex no centro da cidade e ainda um buffet à sua disposição e o lugar ideal para você realizar sua festa. Ligue 3722-5994 e conheça nossos serviços. Cantina Gaviorno, Avenida Getúlio Vargas, centro de Colatina. Edessa, crescendo junto com você. Fique em dia com a sua saúde na Academia Oxigênio. Música Academia Oxigênio. Você e sua saúde informa.